Pessoal, vamos falar da manifestação do ProArmas lá em Brasília, que foi muito bacana mesmo. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso ao vivo lá. O que eu quero fazer aqui agora é um apanhado geral do que aconteceu e indicar os próximos passos nesse tema aí, porque eu acho que é alguma coisa bastante importante. Bom, essa notícia foi sugerida pelo Homem Brinquedória. Obrigado aí, Homem Brinquedória, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o único lugar da imprensa tradicional que saiu alguma coisa falando sobre a manifestação foi no G1 do Distrito Federal. Nem falaram em nível nacional, não. Só falaram lá no Distrito Federal porque não tinha como não falar. Estava lotado, estava cheio de gente lá. É lógico, o pessoal ali do Distrito Federal viu a manifestação, não tinha como eles esconderem lá do resto do Brasil, meu amigo. A imprensa tradicional fez questão de esconder, porque, lógico, é o padrão deles. Eles não vão falar sobre coisas que vão contra a linha editorial deles, ou seja, a propaganda deles, o lugar que eles querem chegar politicamente. A imprensa tradicional socialista está com uma linha muito clara de tirar Bolsonaro do poder a qualquer custo, o mais rápido possível. E, embora esse encontro não tenha sido um encontro necessariamente pró-Bolsonaro, ele foi um encontro pró-armas, mas, na prática, vocês sabem, a interseção desses grupos é muito grande. Tinha muita gente lá favorável ao Bolsonaro, é verdade. Tinha muito o pessoal que discursou, era principalmente o pessoal pró-Bolsonaro. E foi um evento grande, um evento bacana, que funcionou muito bem. Tinha muito mais gente do que eles esperavam. No primeiro evento que eles fizeram no ano passado, tinha cerca de 5 mil pessoas. Eles esperavam chegar a 10 mil dessa vez. Tinha mais de 20 mil pessoas lá, tinha bastante gente mesmo. Eu vou mostrar pra vocês algumas imagens que eu fiz lá. Isso aqui dá pra ver aqui daquela parte central ali da Esplanada dos Ministérios, que você sabe enorme aquilo ali, né? E, no entanto, você vê que tinha bastante gente lá mesmo, a gente chegando mais perto ali do Congresso, coisa e tal. Aqui tava o carro de som no final. O carro de som começou ali na Catedral de Brasília, tá vendo? Parado aqui na Catedral de Brasília. Em determinado momento, ele começou a andar na direção da Esplanada, na direção do Congresso. E o pessoal foi pelo gramado central ali da Esplanada. Realmente muito bacana, muita gente super pacífica à demonstração. Pessoal super gente boa lá. Encontrei um monte de gente, encontrei o Cogos, encontrei o Júlio do Sobrevivencialismo. Encontrei mais um monte de gente lá. Algumas pessoas eu bati papo no próprio... Eu gravei todo esse período, tá? Isso aqui eu vou falar sobre esse vídeo completo aqui. Eu vou passar lá no Diários da Quarentena, lá no meu outro canal. Hoje também vou passar todo esse vídeo aí. Mas dá pra vocês verem que tinha realmente bastante gente lá. Lá o pessoal, tá vendo aqui, organizou lá no canteiro central ali da coisa. Muita gente mesmo. Realmente impressionante, né? Eu acho que essa manifestação tem vários pontos extremamente positivos. Primeiro que é uma pauta muito importante, que é a pauta das armas. Que não é uma pauta só libertária, mas ela também é uma pauta muito importante dentro do libertarianismo. Em segundo lugar, você foge um pouco daquele negócio de apoiar político, não apoiar político, não sei o que lá. É uma manifestação que a gente se sente muito mais à vontade ali, justamente por estar apoiando uma ideia. A ideia de você poder ter armas, né? E, como eu disse, no final das contas, se você olhar o pessoal que estava lá, a maior parte era bolsonarista mesmo. Não tenha dúvida. Até inflaram o boneco do Bolsonaro lá e não sei o que lá. Mas não tem problema, porque a manifestação é pela ideia de armas. Esse é o propósito. Uma coisa que eu percebi também que ficou muito bacana na organização, é a escolha da data. Ou seja, o que eles fizeram foi, eles definiram essa data. Ano passado foi no dia 9 de julho, esse ano foi no dia 9 de julho. Ano que vem vai ser no dia 9 de julho também. Dia 9 de julho vai ser o dia de protesto em Brasília a favor de armas. Porque, a gente sabe, essa é uma pauta que não vai se resolver daqui pra amanhã. Ano que vem a gente vai estar brigando por isso também. Passada a eleição em 2022, a gente vai continuar brigando por mais liberdade de ter armas. A verdade é que vocês sabem, do ponto de vista libertário, é totalmente antiético alguém querer te proibir de ter alguma coisa. Desde que você adquiriu a coisa de forma legítima, que você comprou ela de forma legítima, você tem o direito de ter o que você quiser. Não importa pra que você vai usar aquilo, é direito de propriedade garantido seu. Agora, evidentemente que a gente prefere ter esse tipo de coisa dentro do arcabouço legítimo do governo. Dá muito trabalho você ter alguma coisa. Se o governo não gosta, você tá correndo um risco muito grande dele usar a violência repressiva contra você. Então, no final das contas, essa pauta, a gente sabe que é uma pauta que ainda vai durar muito tempo ainda. Então, já fica marcado. Ano que vem, se você não pode ir esse ano, não esqueça, ano que vem, 9 de julho, vai ter de novo. Outro lugar que saiu foi a Jovem Pan. Não deixa de ser mídia tradicional também, mas é uma mídia um pouco mais alinhada e coisa e tal. Tinha realmente bastante gente aqui. Os discursos lá... Aqui, tá vendo o pessoal lá na... Dá pra ver que tinha bastante gente com faixa do Bolsonaro ali, coisa e tal. Aqui também, o carro de sonho já tá no final da coisa, lá perto do congresso. Dá pra ver que tinha muita gente mesmo, dá pra ver bastante gente aqui. Enfim, tinha muita gente de fora. O meu avião saiu aqui do Rio de Janeiro de manhã cedinho, já tinha várias pessoas com camisa do ProArmas no avião. Realmente impressionante a quantidade de gente que foi lá pra Brasília para essa manifestação. E a gente já pode se programar. Ano que vem, de novo, mesma coisa. Dia 9 de julho vai ter novamente manifestação lá. Excelente essa organização que o pessoal fez. E pra quem não sabe o porquê do 9 de julho, é justamente a época da... A data da Revolução Constitucionalista, né? Que foi uma revolução liderada pelo Estado de São Paulo. Na época, Getúlio Vargas tinha acabado de implantar a ditadura varguista no Brasil, em 1930. E o Estado de São Paulo foi o único Estado que se insurgiu contra isso. Tentou armar uma coalizão pra chegar lá e derrubar o Getúlio Vargas. Montou um exército. Alguns Estados chegaram a prometer ajuda e coisa e tal. Mas, no final das contas, só Mato Grosso, que entrou com ajuda em São Paulo, foi pouca coisa. O Getúlio Vargas conseguiu reprimir a manifestação e se continuou no poder, infelizmente. Mas mostra justamente a ideia da liberdade, de você se insurgir contra o fascismo, contra pessoas, contra armas. Getúlio Vargas, vocês sabem, como não podia ser de outra forma, era contra armas também, né? Enfim, foi uma manifestação muito bacana. Lá no carro de som, eu cheguei a subir lá em cima, falei com o Polon, com o César, com o pessoal lá do movimento. Tinha, como eu falei, muita gente lá. E foi muito legal a gente conversar com o pessoal, bater papo. Eu não fiquei até o final do evento, tá, gente? Porque eu fui e voltei no mesmo dia. Então, eu tive que sair de lá, pegar um táxi pra ir pro aeroporto, pra voltar pra cá. Mas, tava muito bacana o evento. Eu tenho certeza que fez muita diferença. Isso foi uma grande oportunidade também. Conversei com um monte de gente lá. Depois eu vou mostrar pra vocês algumas iniciativas que a gente bateu papo ali, coisa e tal. Mas eu vou mostrando ao longo do tempo aqui, nos outros segmentos, ao longo dos dias, né? E um ponto importante também é lembrar que é isso daí. Essa luta política, né? É importante fazer dessa forma. O pessoal mostrar presença lá e fazer pressão em deputados. O pessoal tinha muitos deputados falaram lá no palanque. Os discursos, teve alguns que eu gostei, outros que eu não gostei tanto assim. O que eu mais gostei, pra falar a verdade com vocês, foi o do Cogos. O do Cogos foi muito bom o discurso dele. Não sei se vocês viram. Tem um link aí em algum lugar. Tem várias pessoas que gravaram o discurso do Cogos. Ficou muito bacana, realmente. Vou botar um link, porque eu gravei aqui na descrição do vídeo. Falou muito bem ele. Eu já falei pra vocês. O Cogos tem pendão pra esse troço. Ele tem dom natural pra isso. Não é fácil você chegar e falar ali e mexer com a população como ele fez lá. O cara tem futuro, realmente. E teve alguns discursos que eu realmente não gostei do Roberto Jefferson. Não gostei. Muito agressivo. Muita briga. Achei que realmente foi exagerado. Não era o tom ali pra hora. Mas, de qualquer forma, falou algumas verdades ali. Não deixou de ser, né? Eduardo Bolsonaro também falou. O pessoal de Belo Horizonte lá. O Nicolas Ferreira falou também. Um monte de gente. Muito legal. Isso mostra, isso dá força pro movimento, porque os políticos percebem que tem gente nessa ideia. É importante dar essa mensagem, porque mesmo um político que fica no meio do caminho, que não quer apoiar diretamente a causa, mas ele sabe que também não pode ir contra a causa, porque isso vai prejudicar ele. Ele vê que tem muita gente realmente favorável a isso, né? Esse tipo de manifestação, eu acho que é uma manifestação muito boa, muito legal mesmo. Queria que tivesse uma desse tipo contra o lockdown. Infelizmente, a gente não teve nenhuma força pra gerar isso daí. Mas eu tenho certeza que um dia o pessoal vai se tocar disso também. Então é isso daí. Mais uma vez, parabéns ao Polon lá que organizou esse movimento. Muito bacana mesmo. Aliás, o movimento dele, que é o ProArmas, né? É um site que você pode se associar. Com o valor da sua associação, você tá ajudando justamente a promover esses eventos. Então eu aconselho vocês a entrarem lá e, se puderem, contribuir também com isso pra que a gente mantenha essa pressão política por mais liberdade na hora de ter armas. É uma pauta muito importante pra todo mundo. E, de quebra, ainda ajudou Bolsonaro também. Porque por mais que o evento, como eu falei, não foi um evento pró-Bolsonaro, foi um evento pró-Armas. Mas é lógico, você tem um grande conjunto em comum ali e isso transpareceu lá também. Isso não deixa de ser uma coisa positiva pra justamente mostrar força pro governo. O pessoal, se você olhar nos Twitter do pessoal da esquerda, tá todo mundo achando que, meu Deus do céu, ninguém mais apoia Bolsonaro, não sei o que lá. Quando, na verdade, não tem nada disso, meu amigo. Teve também a motossiata hoje em Porto Alegre também, que foi enorme lá também. Eu realmente não sei em que mundo que esse pessoal vive. Eles acham que eles prestam muita atenção no que eles mesmos falam. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.